olá pessoal tudo bem com vocês esse nesse vídeo vou mostrar aqui um pouco do mais do meu mundo no minecraft de playstation 3 tá bom ó aqui sou eu peraí vamos pegar uma armadura de diamante para ostentar peguei duas botas mas tudo bem ok peraí pegar uma picareta uma espada ok agora que nós já estamos na ostentação eu vou mostrar pra vocês esse vídeo só espero que grave tudo bem esse daqui é meu mundo minecraft de playstation 3 ele ainda está sendo construído mas enfim depois eu mostro pra vocês algumas atualizações no mundo não sei qual desse lado está certo aqui do tá deixa assim mesmo então tá vamos começar apresentando esse daqui é meu cavalo que o nome dele é dave oi dave tudo bem tá hoje deve tá né tá esse daqui é um mapa do mundo e agora eu vou entrar aqui na minha casa as casas que tem esse chão muito estranho e aqui temos uma biblioteca dá pra ler alguns livros daqui dá pra assistir televisão e aqui tem um sofá ó tá assistindo mortal kombat tá pior piada do mundo mas enfim aqui nós temos uma porta a que funciona a com eletricidade que eu não sei da onde que vem mas é uma porta de ferro que só assim tu consegue abrir bem esse daqui é o edu o meu lobo está que é uma bigorna e pronto deu melhor nome para essa bota que vocês estão vendo bota de bolsas não sei se vocês estão vendo aqui o nome ó tá sei lá antes essa camisa de encantamento dá pra encantar as coisas encantar inclusive essa bota aqui com proteção de pena e não queda de pena 2 e proteção contra projétil 2 não sei pra que que serve isso mas eu vou vestir essa bota aqui porque é muito mais legal temos a fornalha que dá pra que dá para queimar alguns objetos esse baú do ender que nós temos mas daqui não é interessante nós temos aqui a armadura do rei é o nome do baú e nós temos capacete do rei peitoral do rei perneiras do rei botas do rei e alguns livros que eu estou escrevendo depois eu mostro pra vocês nós temos esse quadro aqui que eu coloquei no meu quarto que lembra um pouco gta 5 que uma cama só dá para dormir à noite peraí cadê o edu até escondido medo muito lindo aqui outro baú aqui outro baú do ender com uma armadura que não serve pra nada que um bloco em cima tem essa barraca de poções aqui aqui a gente pega um disco ó mostrar pra vocês a gente pega aqui um disco pode ser o disco 11 mesmo coloca aqui e vai tocar uma música e aqui nós temos a crafting table que todo mundo conhece aqui outra porta movida alavanca aqui nós temos o cantinho do creeper que ele é todo verde tem é uma cama verde com o quadro do creeper cabeça de creeper e dinamite cuidado não explodas dinamites porque senão vai dar um belo estrago né quem explodir vai ter que pagar depois aqui nós temos a partir de cima desse desse lugar aqui que eu não sei se é cascas que é oscilar aqui nós temos um baú com alguns fogos de artifício depois eu mostro pra vocês aqui um baú com algumas coisas aqui um baú com todas as armaduras e ferramentas até a armadura de malha aqui que é bem se eu entrar aqui eu vou entrar no the end como vocês podem ver só que eu já matei o dragão do ender e acabei não pegando o ovo do ender e destrui quase todo o meu portal de volta então vamos voltar mostrar mais desse mundo aqui onde só vou matar esse cavalo que ele não é desse cavalo que ele não é desse reino aqui o dave se acha que é quem aqui agora hein volta para o teu lugar deixa deixa até eu pegar o laço aqui não é para você escapar não hein vai 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 nada aqui ó você tem que ficar aqui tá bom tá agora essa daqui é minha plantação no portal do nether que todo mundo já deve conhecer nada de mais aqui só fiz portal para ostentar e aqui nós temos uma plantação alguns animais lembrando que isso daqui ainda está em construção então uma ovelha no lugar sem sentido então vou matá-la aqui temos essas árvores aqui essa casa que praticamente não tem nada dentro a antes eu vou mostrar esse daqui que eu achei legal que tem umas placas de pressão nessas cercas aqui que novidade da última atualização então vou pular aqui para eu vou pular aqui para o telhado dessa outra casa para mostrar para vocês que aqui dentro não tem nada tal caí nas danse aqui temos uma porta invisível que só é ativada se tu apertar esse botão e não tem nada que só glowstone aqui bem legal esse mundo agora vou mostrar para vocês algo bem legal tirar todos aqui que eu tenho no meu inventário pegar um minecart que eu vou mostrar para vocês a montanha russa que eu construí aqui nesses baús só tem carrinhos tá gente não tem nada para quem quiser saber então vou colocar aqui e 3 2 1 e essa daqui é uma montanha russa bem legal porque ela é bem rápida e bem bugada estamos subindo aqui tá gente aqui bem legal espero que isso esteja gravando ok nada demais aqui só uma reta com algumas subidas e 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